Fala galera Corinthians Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Disposto a vender o João Vítor puxa o bonde e Benfica quer fisgar outro cria do terrão. João Vítor deixou o Corinthians rumo ao Benfica. A saída de jogadores que atuam no futebol brasileiro para países como Portugal e Ucrânia se tornou algo normal. Com a janela internacional de transferências aberta até o dia 15, o mercado pode ficar ainda mais quente nos próximos dias. Além do defensor, que foi vendido pelo Timão por cifras na casa dos 9,5 milhões de euros, em torno de 44 milhões de reais. Outro cria do terrão pode acabar desembarcando em Portugal na temporada 2022-2023. A informação deixa parte da fiel torcida ansiosa por um desfecho que seja positivo para a equipe de Itaquera. JV era titular absoluto do time paulista. A sua saída acabou abrindo espaço para a chegada de Fabián Balbuena, por exemplo. Na meiuca, falso Vera chegou, e pode ser a reposição antecipada para o que pode acontecer. Agora, na mira da Europa, Maicon pode sair para reencontrar o companheiro de SCSP em Portugal. De acordo com o jornal ucraniano de esporte o Benfica, de Portugal, está interessado na contratação de Maicon. O Shakhtar Donetsk estaria disposto a vender o meio campista, que está emprestado ao Corinthians. O jogador ainda tem sondagens de clubes da Itália e da Inglaterra. Agora, repercute o perfil time do povo, arroba povotime 1910. Formado no Corinthians, o volante foi vendido ao Shakhtar Donetsk no final de 2018, por 27 milhões de reais. Atualmente, devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, o Meia está no alvinegro paulista por empréstimo. Embora afirme que tem preferência na compra, o clube não cita valores que seriam envolvidos em uma venda do jogador para o Brasil. E você torcedor alvinegro? O que acha da saída de Maicon Dutimão? Deixe sua opinião nos comentários.